E aqui na Caoa, a Cherry tem tudo o que você precisa para sair com o seu Tiggo zero quilômetro, né Renan? Isso mesmo, vai viajar agora no final do ano, chegou a oportunidade. A gente está com recompra garantida, taxa zero, tabela FIP no seu usado e super avaliação do seu carro. Vamos começar a escolher? Primeira oferta. Tiggo 5X, 99,990, com recompra garantida, pegamos seu carro na tabela FIP ou documento IPVA. E esse? Arizo 5RXT, valor de 75,990 com documento IPVA. Aqui na Flávia de Ribeirelles, telefone 36025212. E a Cherry, esperando por você.